Bebam água, bem lembrado, João. Vamos tomar água em unidade aí, família? Pega uma água aí. Ah, Marquinhos, tô sem? Pega um copo lá na cozinha, mano. Garrafinha, qualquer coisa, ó. O que eu jogo, hein, galera? Fiddle, Graves, Ramos... Parece que Graves é bom. O Kong? O Kong? Acho que é o Kong, hein, mano? Não joguei de O Kong hoje. Pô, tão folgados, hein, mano? Ah, Zine, eu perdi o Flash de graça, irmãozinho. Ó, é, velho. E aí, será que essa minha decisão é a correta, mano? Até a Camille tava lá, tá ligado? Por isso que eu tô tomando essa decisão, ó. E toda a Nidalee invade, galera. Doideira, né, mano? Segundo jogo aí contra... Terceiro, acho, contra a Nidalee. Todos eles vêm me invadir, velho. Todos. Mano, a Nidalee foi pro sapo, galera? Alguém prestou atenção, velho? Não? Ué? Se ela não foi, tilt, então. Tanquei a lança. Juro pra vocês que eu fui de propósito pra tocar essa lança. Não sei se dá pra matar ele, porque ele tem passiva, velho. Calma, Seth. Não, não. Deixa que eu tanco. Deixa que eu tanco. Ok, mano. Se o Seth fala que isso é o Orph, mano, eu tô de boa. Morri, velho. Poxa, a Thalia dos caras é do outro time, mano. Peguei a catapa antes de morrer, velho. Nossa, mas que horrível foi isso, hein, velho. Nossa, isso foi muito ruim, galera. Aí o top, que era a Lendalee que nós tivamos dando vantagem, também foi Daivai e morreu. Eu morri, matei a Thalia. Isso foi muito ruim, velho. Ó, Anido, é muito tempo te assistindo pra entender que tu é safado. Caralho, seu pilantra. Fudeu, família. O cara sabe como que eu jogo? Pô, mano, a Thalia tinha que ter sido inteligente, velho. Tô morto, família. Não tem como sair vivo, não. Se parar o Aralto, eu tô muito em paz, mano. Puta! Cadê a Thalia? Merda, hein? Mano, imagina um mundo onde a minha Thalia não vai bot, hein, mano? Se tivesse um mundo onde a minha Thalia não tivesse sido bot, eu era o cara mais feliz do mundo. Pô, jogaram bem, jogaram bem, jogaram bem. Caralho, jogaram pra caralho, jogaram pra caralho. Se matar esse, acabou. Uh, boa time, linda, mano. Pô, mano, podia muito dar certo fazer isso que eu quero fazer, velho. Tô contendo te beijar de novo. Beijo, me. Oh, 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 oh. Doce, igual. Tô contendo te beijar de novo. Marquinhos, manda um salve para as minhas primas. Elas chamaram D.Va, Ginny Bertha. Haha, eu que peguei a kill ainda, tá bom. Caralho, que delícia, hein, galera? E pela lane, fiquei quietinho. Lançamos uma killzinha gostosa pra Jinx. Voltou pro jogo. Thalia não pegou aquela kill ali, mas pelo menos ela fez a presença, né? Vamos fazer DD. Na hora que eu pegar DD, eu vou smurfar esse game, mano. É só pegar DD, velho. O Kong é forte, né, mano? Esse que eu nem fechei death sense, viu, família? Nossa, se você matar, ela vai ser muito bom pra mim, irmão. Caramba, família. Heavy game, mano. Tem jogo, porra. Nós vamos ganhar essa carniça, mano. Hoje nós vamos estar ganhando vários PDL. Vamos em busca. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Merda, eu precisava ter flashado, não. Trolei, velho. Tinha um zinho do meu lado, não precisava flashar, não. Tá ligado? Peguei cutelo, matamos o Ione, maravilha. Vamos, família. Vai speed, Zylian. R, qualquer coisa, mano. Agora o Zylian fez história, velho. Valeu, Rosen. Obrigado pelo sub aí também, meu lindo. Seja bem-vindo, pai. Nice, mano. Ele mandou muito bem, velho. Mano, o Zylian fez história, velho. Mano, o Zylian só meteu um flash pra salvar o set, mano. Mas foi lindo, mano. Era isso mesmo. Cria coragem pra minha visc... Calma, 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 tá ali. Você tá doido. Louco, que face check é esse, doia? Tô passando... Andi no tempo, não tô acusando... Não é você... Tenho receio de me envolver... Outras pessoas fizeram meu coração sofrer... É só não se matar! Não sei quem andou sumindo, mas você tá sempre no coração. Não vale a pena se matar, tá ligado? Se o set levou a inib, tá suave. Aí é uma troca. Canta não, Marquinhos. Na moral, tá gostando, né, paizão? Fala o que você pega, tá ligado, por favor. É muito importante esse cara morrer, velho. Doideiro, time, esse cara não quer morrer, hein, velho. Mas pelo menos seguramos um pouco do Baron, saca? Já foi o Orph, velho. E que loucura, Goiânia. Tá muito difícil esse jogo, velho. Muito difícil mesmo. Mano, o Marquinhos cantando é muito ruim. Papo reto. Você gostou mesmo, Raul Costa? De novo comentando aí, velho? Mas desse jeito eu vou parar de cantar, ôi. Saudade, tem no... Ai, fora, Caminho. Sai fora, sai fora, maluco. Sai fora, maluco. Sai fora, maluco. Deixa eu botar pra você... Tá vendo que eu tô cantando baixinho, meio sem graça agora? Caralho, mano. A gente tá ganhando esse jogo, hein, velho. Que gostoso tá ganhando isso aqui. Vamos reto. Mano, é um Velcos de... Que loucura, velho. Out de ziria, out de ziria. Ah, velho. Jurei que a gente tinha out pra poder fazer isso. Caralho, velho. O Kong, galera, é um campeão, velho. Muito roubado, velho. Se vocês é de Angle, mano, joga de o Kong, família. Pra cacete, pra cacete, pra cá. Tem uma rosinha pra mim? Trolei, velho. Vou nem clicar, bota fé. Ai, que agonia de trollada, mano. Vou perder a GA igual uma idiota, velho. Ai, mano. Deixamos o jogo difícil e uma play, mano. Pô, que merda, hein, galera? Olha isso, velho. Fudeu o jogo. Vai ser Baron deles. Pô, nós inventou moda, família. Sete inventou moda. O start do Baron foi moda. Caralho, passei na Thalia, mano. Você foi de propósito o God. Só as zonas que foi ruim. Mas de resto... Acabou, acho que perdemos, mano. Ó, se pá, defende. A Jinx tá na C, eu não vi que era na C. Oi! Nossa, foi fatiado. Não tenta trocar com ele, não, mano. Não tenta trocar com ele, não. Só sai vivo. O foco é sair vivo. O foco é sair vivo, velho. Aê. Ai, errei a parede, velho. Crime. Matei esse papo que eu smitei ela. Isso! Ai, sim. Drag, que drag. Já foi feito. Agora é só Baron. Nossa, olha a velocidade que eu tô fazendo. Tá, não foi a alma do dragão. É só o terceiro. Ah, galera. Deus é fiel. Vambora, Deus é fiel. 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 Deus é bom o tempo todo. O tempo todo o Deus é bom. O tempo todo o Deus é bom. Oh, mano. Deixa nós ter mais um round aí, mano. Dá a gente ainda. Não, na moral, velho. Deixa eu me redimir, velho. Aperta R no cara certo, hein, Zilin. É papo reto, mano. Era a Jinx o R. Vamos, Setão. Vamos, Setão. Meu Deus, a Jinx não consegue dar um auto-ataque, mano. Meu Deus, esse cara ainda tem GA, velho. Fala que o Inib volta. Ó, Atalha, 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 Atalha. Ó, Atalha, Atalha. Ah, o cara tá focando. Volta, Inib. Volta, Inib. Volta, Inib. Volta, Inib. Volta, Inib. Sem palavras. Vou até honrar Atalha. Sem palavras, família. Inib. Inib. Tchau, tchau.